Vontade? Vem que vem, vem que vem, 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 negona Eu não sou desse mundo, eu sou de avatar Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo, eu sou de avatar Mas se o mundo é gay, budogue não respeita Sou avatariano, eu gosto de uma Eeeeh, morda, pulseira Que não gosta, rapaz Eta, 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 eta Mete mão meu pé com o chão, vem Portal Palocão.net Vim de lá de Avatar Eu sou desse mundo, eu sou de Avatar E se você é cajazeira, eu sou lá de Pirajá Eu sou desse mundo, eu sou de Avatar Mas se por um acaso você é gay, o dog respeita Sou avatariano e gosto mesmo, vem de lá Eta, eu gosto de ser Eta, 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 eta Eta, 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 eta 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 Eta